O que ele compra aqui na minha, é o que ele gosta na minha coleção. É, né? Aí quando ele perde um camão, ele briga o camão, é o camão. Tem que ir no nosso canal, como é que é? É. Ele vai conseguir, só vai ver. Você me deu, que eu vou derramar a peça pra ele. Eu assim. Derramo, meu irmão. Eu sabe que é a vontade do coração dele, botar a mão de ele no canto. Obrigado, irmão. De nada. Nossa senhora, muito obrigado, viu? Por nada, meu filho. Nós estamos por aqui, viu? Se Deus quiser. Deus abençoe a senhora. Tá, não tem que matar alguma coisa aqui. Depois se amarrar. É amarro. Vou botar ali. Cuidado. Esse peço tá mais bravo. Eu liguei também, será que ele não vai vir mais? Não, eu passei de manhã com ele daqui, eu digo não voltar, eu passei a Dona Cida lá. Foi, eu digo que o senhor passou. Foi meu filho, boa sorte, por nada. Deus abençoe a senhora. Obrigado, nós todos também. Quando pesanço, vamos mandar a minha ligada. E terça-feira, será que nós vai, o quarto? Vamos. E cadê o outro? Não tá não, é? Tá, o outro tá. Mas se puder vir, eu não sei que ele vir, não. Tá bom. Porque as coisas é quando ele tá afundado, é só quando tá certo, né? É, é, é. Tá certo. O Leandro não faz não. Olhando pra aqui, não, não. Ela tá lá no quarto, não? Ela tá aí no quarto, tá? Tá bom.